Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Acabei de fazer um vídeo com essa mesma roupa, falando desse queridíssimo aqui. Então vai lá e assiste, tá? Agora nós vamos falar sobre cuidado íntimo. Cuidado íntimo pra homem, pra mulher, pra criança, seja pra quem for, tá, gente? Cuidado íntimo não é só pra mulheres, não. Todo mundo tem a sua intimidade ali e tem que cuidar. Tem que estar limpinha, tem que estar bem higienizada, tem que estar bem cuidada, não é mesmo? Então vamos falar com todos aqui que tem as partes íntimas. Gente, esse daqui é o sabonete íntimo da Fascinatus com arueira, tá? Isso aqui foi uma descoberta pra mim que eu fiquei assim, chocada, tá bom? Você que trabalha o dia inteiro, aquelas propagandas do SBT, você que trabalha o dia inteiro, gente, de calça jeans, ou então o dia inteiro sentada, sabe? Que fica ali, que tem às vezes uma coceirinha, alergias, sempre fica segurando o xixi pra não ir várias vezes no banheiro, você que teve bebê, tá? Por parto natural, que tá aí no seu puerpério, você que tem hemorroidas. Gente, esse aspas aqui, não, isso aqui vai te ajudar demais. Por quê? Pelo fato de ter arueira, ele, ó, tem arueira, ação refrescante, com aloe vera e ácido lático, tá? Então ele regula todo o pH. E a arueira, ela é cicatrizante. Ela é usada pra infecções urinárias também, cicatrizes de feridas, o seu óleo serve muito pra dor. E aqui, como eu já disse, não sei se vocês pegaram, esse sabonete tem ação refrescante. Então aí, pras recém-mamães que estão aí passando por laceração, ou algum inchaço, ou você que tem hemorroida e fica, né, doendo, fica sempre doendo, sempre tem que lavar após usar o banheiro, tudo, compre um desse aqui que você vai ver o frescor que dá, tá? E é um frescor até que duradouro, não é só no momento da lavagem. O frescor é duradouro, então vai te ajudar muito na recuperação, tá? De infecções, de pós-parto, de hemorroidas, operação da hemorroidas. Então vai te ajudar demais, gente. É 120ml e eu paguei, se eu não me engano, 28 reais, eu acho, tá? Dura super, dura super. Ele é um sabonete bem denso, vou mostrar pra vocês já. É 24 horas de pH equilibrado. Então ele limpa super bem, gente. Não arde, não arde, tá? Ele refresca muito. E com a arueira, que é cicatrizante, que ajuda a desinflamar, que ajuda na infecção urinária, que as mulheres têm muito, muito mais que homens. A incidência de infecção urinária em mulheres é muito maior do que em homens, né? Então a gente tá sempre ali o dia todo com calça jeans, roupa fechada, sentada, segura xixi e tudo. Então chegar em casa e tomar um banho com um sabonete desse é importantíssimo, tá, gente? O cheirinho dele não é uma coisa que me agrada muito, mas assim, passa despercebido a partir do momento que você começa a ver os benefícios. Então vamos lá ver a consistência dele. Ele não é um sabonete, assim, extremamente fluido. Olha só, tá vendo? Ele é grosso, ó. Ele é um sabonete bem denso, tá bom? Ele é bem denso. O cheiro dele, ele tem cheiro mesmo de arueira, de barbatimão, de coisas naturais. Ele tem um cheiro bem herbal, tá? Então olha só, você espalha com água, né, assim na área certinho, faz a sua higienização sempre por fora, tá, gente? Higienização da parte íntima é sempre por fora, né? Na vulva, ali no clítoris, tudo certinho. A parte interna você nunca insere nada, nunca coloca sabonete, nada. Nem em vagina e nem em anos, tá? Toma cuidado com isso. Parte de lavagem íntima, lavar, tomar banho, sabonete na parte íntima, é sempre na parte externa, tá? Bumbum ali na hemorróida, sempre lava também ali por fora, lava bem lavadinho. Hemorróida é bom até agachar no box pra lavar, né? Pra lavar bem certinho, porque tem as pregas, né, falando português. Mas é sempre por fora, não insira nada dentro do seu corpo, tá bom? A não ser que seja medicamento passado pelo seu médico, alguma coisa que prescrita por médico. Agora, sabonete e higiene é só pela parte externa mesmo. Então, gente, essa é a dica de hoje. Vale muito a pena. Eu tô, assim, encantada e queria muito que mamães que tiveram parto natural por agora aí vissem esse vídeo. Então, se você conhece alguma mamãe que esteja aí no puerpério ou então alguém que esteja sofrendo com hemorróidas, que esteja fazendo tratamento com hemorróidas, passando pomada, vincular a isso aqui na hora do banho, da higienização, manda pra eles, tá? Mesmo que seja homem, porque homem tem sempre, ai, não, acho isso aí a coisa de mulher. Para com isso, tá? Se você for a mãe ou for a esposa, chega lá e fala, ó, a hora que você for tomar banho, você passa isso aqui e limpa bem, tá? Ou então manda pra pessoa, se você tiver aí amizade, intimidade, que a pessoa realmente vai te agradecer. Inclusive, se você tiver perto da sua casa também uma casa de chá, casa de ervas, você pode comprar a arueira e o bar batimão e fazer também um banho de assento, que vai te ajudar demais também, tá? Então, é isso, gente. 120 ml, eu acho que tem a forma, o tamanho grande também, tá? Acho que não tenho mais o que falar. Valeu muito a pena você chegar cansada do trabalho e tomar um banho refrescante, de verdade, refrescante, que deixa lá assim, ó, respirando, tá? É realmente muito bom, vale muito a pena. Deixa aí nos comentários se você vai enviar pra alguém, se eu te ajudei de alguma forma, se você já conhecia os benefícios da arueira ou de algum sabonete que tem essa refrescância também, que eu adoro conversar com vocês, trocar experiências, tá? Titi aqui sempre te ajuda, então me ajuda também, deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não for inscrita ou inscrito e deixa seus comentários. Fiquem com Deus, um super beijo, até o próximo, que Deus abençoe sua casa, sua família, que nunca falte a paz, o alimento, o amor e tudo que você precisa. Tchau! Compra, hein? Indica!